Bem, trabalha a equipa do ABC. Ok, Vinícius começou a citar... Ok, pera lá, defendeu o Capo de Vila? Ai, defendeu, defendeu, ganha defesa, meu! O gestante de execução, o gestante de remato do Vinícius, ele remata Danca quase dos 11 metros, né? E pôs muito bem o Capo de Vila a defender aquela bola. A bola ia muito bem colocada. Olha, e agora foi o Humberto, não acredito, deixa eu ver. Mais uma defesa do Humberto, a negar o gol ao Ole Ramele. E foi mesmo defesa. Ali é meio escoposto, mas muito bem o Humberto.